No próximo mês, a ABCZ vai promover o curso Produz com o objetivo de auxiliar o produtor rural e facilitar o dia a dia nas fazendas. A Melissa Paroneto tem mais informações. É mais uma oportunidade imperdível para os associados da ABCZ. O curso será realizado de forma presencial nos dias 17 e 18 de novembro aqui no Parque Fernando Costa. A ideia é facilitar ainda mais a vida dos produtores rurais que já utilizam o sistema Produz nas suas fazendas. Para trazer mais detalhes para a gente, eu converso com a Tainara Freitas, que é supervisora do Produz. Obrigada pela sua presença, Tainara. Bom, primeiro então, quem pode participar do curso e como deve proceder? O curso do sistema Produz, ele é direcionado para os usuários do sistema. Por se tratar de um curso que nós conseguimos conciliar aulas teóricas e práticas, nós sempre direcionamos ao pessoal que já utiliza o sistema, para que consiga aproveitar ao máximo esse período com a gente e tirar o máximo de dúvida possível. E aí, como é que deve fazer para poder participar? Tem que ser feita uma inscrição? Existe um valor para esse curso? Isso mesmo. Para realizar o curso, basta enviar um e-mail com as informações do nome do criador na ABCZ, o nome da pessoa que vai fazer o curso, enviar para o e-mail produz.org.br. E, além disso, o curso tem uma taxa de inscrição no valor de R$ 50,00. Todas as funcionalidades do software vão ser abordadas durante esse treinamento? Exatamente. A ideia justamente é essa. É com o que a gente faça nas aulas práticas, exatamente a simulação do que o usuário e o criador precisam na fazenda. Então, nós conseguimos abordar basicamente todos os itens do sistema, abrir, ensinar, simular vários tipos de relatórios. E nós deixamos também um período no final do curso para que o usuário que tenha dúvida, que queira sentar, olhar direito, pesquisar para ver se existe mais algum tipo de relatório que seja melhor para a fazenda dele, para que ele possa ter esse tempo com a gente para sentar e tirar todas essas dúvidas e conhecer o sistema o máximo que puder. Bom, para quem ainda não conhece esse software do ABCZ, o quanto ele ajuda, auxilia os produtores rurais no dia a dia das fazendas? Você podia fazer um resuminho para a gente aí e dar um pouquinho de informações sobre isso? O sistema Produz é um software de gerenciamento pecuário, onde abrange tanto a parte produtiva, a parte reprodutiva, a parte individual de animal, ele abrange todas essas questões e ele concilia o criador na parte de escrituração zootécnica no ABCZ. Então, esse é o nosso grande diferencial, essas comunicações direto com o ABCZ e em cima dessas comunicações que ele faz, que ele tem que fazer para o ABCZ, é onde ele consegue fazer a emissão de relatórios, possíveis tomadas de decisões e tudo mais na fazenda. Então, o Produz abrange tudo isso, ele abrange também serviços no curral, então a gente tem um módulo no curral, o módulo curral, onde o criador pode fazer todo o serviço de curral diretamente no sistema para facilitar o serviço dele, de não ter o retrabalho, de fazer via papel, depois passar para o computador e também porque ali mesmo na fazenda ele já consegue ter algumas informações e tomando algumas decisões que ele queira, então ao realizar o serviço ele já consegue fazer tudo isso. Então, o Produz tem, além dessa parte de escrituração zootécnica, a parte produtiva, reprodutiva de animal, também tem a parte do módulo curral, onde o usuário que usa também o leitor de bastão eletrônico, ele pode fazer a leitura dos animais, pesar os animais através da balança eletrônica. Então, o Produz, ele é um software de gerenciamento pecuário que tenta abranger todo o serviço que é feito na fazenda para incluir aí na parte de tecnologia e o usuário conseguir cada vez mais tirando relatórios, tomando decisões e informações sobre o seu rebanho. É um sistema completo, não é isso, Tainani? Muito obrigada pelas informações. Reforçando, então, o curso acontece nos dias 17 e 18 de novembro aqui no Parque Fernando Costa. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail produz.abcz.org.br e o valor da inscrição é de R$ 50,00. E aí E aí Vamos lá.